E aí gente, começou mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo de tutorial tão pedido, tão aguardado, de end up. Lembrando do vídeo de sucesso telhado, essa é a minha direita e essa é a minha esquerda, ok? Começou a perna direita, tu, tá bom? A perna esquerda vai baixar um pouco. Tu, volta, abriu, tá? Braço direito vai vir pra perna esquerda, tu, e volta pra direita, tá bom? Braço direito vai pra esquerda, volta pra direita, a perna esquerda sobe, desce. Então, a perna direita subiu, pulou. Vem a mão direita, tão, as duas, perna esquerda, voltou, tá? Então, tum, pá, pá, abaixa, sobe, tum, tum. Aí daqui vai fazer, ó, tum, tá? Daqui o braço vai abrir e a perna direita vai vir, ó, tum, um pouco pra frente, tá bom? Tá aqui, tão, tum. Aí agora, meio complicado, tá? A gente vai fazer tum, tá? Tipo, uma troca de perna, perna esquerda vai subir e tum, vai jogar, tá? Então, tam, tam. Aí você vai trocar de perna e tam, chuta. Então, você puxou a perna direita, você tum, subiu a perna esquerda, certo? Braço aqui. Então, você vai dar um chute, tá? Vai fazer um chute e um chute, tá? Primeiro perna esquerda, depois tá na direita. Então, depois, tam, 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 tam. Primeiro braço é tum, chutou, chutou, ok? Tam, pá, chutou, chutou. Aí a perna esquerda vai vir pra trás, tá? Tum, pá, braço direito vai apontar e vai, ó, roda, roda, pá, tá? A perna esquerda vai vir pra frente e, ó, braço direito na frente, vai rodar uma e, ó, subiu aqui, já pega a cabeça e tam. Então, chutou, chutou, pra trás, tá? Gira, gira, para. Então, do começo. Perna direita, pum, pulou, chutou, aí pra trás, roda, pum, tá bom? Mais uma vez. Pé, volta, pum, pulou, braço, tum, joelho, voltou, pra frente, pum, chutou, 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 pra trás. Gira, gira, pum. Perna esquerda vem pra trás, dá uma rebolada, pum, parou. Tá bom? Tum, perna esquerda vem pra trás, virou, tum, certo? Corvo para a sua esquerda, aí pra dar um passo pra frente, tum, tá? A mão é isso, tum, tum, vai pra trás, de novo, tum, tá? Então, tá aqui, você vai pra frente, pra trás, ok? E o braço é pra frente, pra trás e parou. Mão esquerda, tum, pra cima, tá bom? Então, pra frente, pra trás, parou. No começo. Pé, volta, abriu. Desce, sobe, joelho, voltou. Pra frente, pum, chutou, chutou, pra trás, tum, tum, tum. Aí vem pra trás, para. Pra frente, volta. Pra trás, parou. Aí vai, ó, choco de quadril, tá bom? Vem, ó, um, dois, três. Tá bom? Aí vem pra frente, tá aqui, ó, perna direita vem pra frente, o braço também. E vem, tô na perna esquerda, perna direita. Então, um, dois, três, perna direita, aí vem pra esquerda, direita. E o braço contrário, tá bom? Braço direito em cima, braço esquerdo em cima. Aí daqui você vai, tipo, remar, tá bom? Três vezes. Começando, ó, pra direita, esquerda, direita. E a perna é o seguinte. A perna é meio que esquiana, na verdade, né? Você vai, ó, tchum, pra trás, tchum, pra trás, tchum, pra trás. Tá bom? Perna direita, perna esquerda, perna direita. Um, dois, três. Pra frente, esquerda, direita, perna direita, perna esquerda, perna direita. E vamos do começo? Foi. Pé, volta, abre. Desce, sobe. Joelho, sobe. Pé na direita, parou. Chutou, chutou. Aí vem pra trás, virou. Pra trás, parou. Pra frente, pra trás, parou. Um, dois, três. Frente, esquerda, direita, perna direita, perna direita, perna esquerda, perna direita, parou. Aí daqui vai fazer, ó, fechar a perna, tá? Puxa a perna direita, tum. Cruza, abre, cabeça e abre a perna, tá bom? Game, tá bom? Troca de perna, tá? Perna direita, perna esquerda, abriu. Aí, ó, vira e cruza a mão, pum, parou. Cruzou, parou, para a sua direita. Porque daí começa o rosto rapidinho, tá bom? Então vamos do começo? Foi. Perna, sobe, abriu. Desceu, subiu. Joelho, subiu. Direita, parou. Chutou, chutou. Para trás, tum, tum. Virou, parou. Para frente, voltou. Para trás, parou. Um, dois, três. Para frente, esquerda, direita. Rema, rema. Rema, parou. Cruza, abre, cabeça, tum, para. Vamos mais uma vez, tá bom? Pé, voltou, abriu. Para baixo, para a direita. Joelho, voltou. Para a direita, parou. Chutou, chutou. Para trás. Tum, tum, tum. Virou. Parou. Para frente. Para trás. Parou. Cintura, cintura, cintura. Para frente. Esquerda, direita. Rema, direita, rema. Esquerda, rema, direita. Parou. Cruza, abre. Cabeça. Tum, pá. Vamos em câmera lenta? E depois a velocidade normal, tá bom? Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi isso gente, espero que vocês tenham aprendido Se você gostou do vídeo dá um like Deixa seu comentário e se inscreve no canal, tá bom?